Beleza, vamos aqui para a live de CryEngine 3, beleza galera? Acabado com o CryEngine 3 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu prefiro não fazer tutoriais Opa O alien Ceph invadido nosso mundo Nós os paramos Eu os paramos Celes não são a real threat de nosso mundo O alien mais poderoso O alien mais poderoso O Alpha Ceph ainda mora Ele me mostrou Ele me mostrou uma visão do futuro Ele me mostrou 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 Ele o soldado Meu cabeça Ele me mostrou Inspira Just that too. Replaced it like a spare part. Victory costs. Every time you pay a little more. I saw a glimpse of what's coming. And there was nothing left of me to stop it. When the greatest combat machine fails, what do we do then? What do I do? The Amount of the Damage The Amount of the Damage Cell 5 LCS, this is Hunter 3. Be advised. We picked up rebel movements through Dome West 33rd Sanitary. Probably nothing but stay frosty. That son of a bitch you got is hella dangerous, over. Roger that, Hunter 3. We got it covered. Nothing getting on this boat tonight, over. Romeo 1, Romeo actual. Hardware extraction is a go. Bring it home. To be continued. Whoa, 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 easy. Friendly's. You remember Friendly's. Saigo. Where is your nanosuit? Sal skinned me. Skinned us all. You're the last one. It's all about that suit now. Here. Take my backup. Dane. Three to come out. Keep low. Move. Dane. Bandy. Make the diversion. Profit. Let's go. Romeo actual. This is Romeo 1. Initiating burnout. Over. Copy that, Romeo 1. We've got to get you in there. Inside the dome. There's a war starting. The Alpha, Seth? No. Remember those guys who shot you for the cave bolts in Siberia? The guys who had you in lockdown for God knows how many years? The guys who tore the nanosuit for my flesh? The guys who were going to do the same to you? Sell those guys? The guys. Oh, forget it. Warning. Nanosuit disembarkation in progress. All non-essential personnel must legally area. That's nice. Sell security, AI. That's nice, boy. Nós estamos caminhando direto para a porta fronte da porta. A surpresa vai ser a nossa única chance. Ninguém é louco enough para dar isso a go. Vamos fazer isso. Vamos lá. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tem que ter que o grupo de equipos de equipos de equipos. Tchau. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Burnout prepped and ready. Over. Nice one. What's going on here? Stand down. What's going on here? I want to be out of here. Got it? Damn it! He's hunting us. Somebody back me up! I got it! I got it! Over here! Weapon free! Weapon free! Move with weight! Weapon free! Weapon free! Weapon free! 2x! urry! weapon free! life! eek-eek-eek-eek-eek! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que estamos indo indo? Isto é o seu centro de casa. Eles têm cerca de 1, talvez 2,000... O que é isso? Vamos lá, cara. Os alienígenas estão acabados. Vocês deveriam saber isso agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, Cycle. Vamos lá. Veja o meu cara. Vê o meu cara. Vê o meu cara. Vê o meu cara. Vê o cara. Vê o cara. Cycle, vamos lá. Eu vou encontrar você. Eu vou fucking encontrar você. Você está se sentindo quando eles te cortam, sabe? A maioria dos meninos morreram. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vámonos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos. OK. Eu vou te ver. Vamos lá, para a frente. Oh. Oh, Sistema. Avámonos. Fugitões at o próximo de Marepetita. Terminado com extremidade de direita. Roger. Oh boy. O que é que está acontecendo? 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 Actual 2-4. HVTS at the bridge area 5. Delta-6. Need backup. Over. Recon at last position. Keep searching. Move it. That just made more children. It'll be harder. Got a man now! Drop it. You have reached lockdown protocol. Stay near me when your last one will be destroyed. The entity known as Drop it. That's you, asshole! We have you in our sights. Stand down now or I will destroy you. There! Nail him! Hold on. Be there in a second. Bollocks. Change of plan. You sure you can handle this from your side? Piss off. I don't need a fucking dive suit. Push forward. And we'll link up further down. Okay? Roger that. Moving out. Shh! Listen! Bollocks. Investigate it! Good roger. There! Surround it! I can't reach its... Fall back! Fall back! Ah! Get the hell outta there! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá! . . . A primeira vez que saímos, vamos lá para o meu povo. Você tem pessoas agora. Você conhece eu. Eu sempre fui um jogador de equipamento. Eu não vou para qualquer lugar até você me dará algumas respostas. Sim, eu me lembro. A maioria deles são esclavos de drogas, os salões são energia, tudo isso, você não pode pagar as suas bota, você tem que trabalhar Claro que você nunca faz, essa é a beleza disso, você se encaixa nesse esquema de trabalho para a vida Oh besta da bugada, que nervosa O que você está dormindo? Talvez você vai entender Por que o jogo para mim está escuro, velho? Eu não consigo enxergar nada direito Está parecendo que a gama está... Está... Em 0% velho, não consigo enxergar nada Está muito escuro para mim o jogo Bem-vindo ao New York Versão 2 0. 0. O que eles fizeram? A cidade tem uma signatura de energia Por que é isso? Eu dei o feedback de vocês Eu dei o feedback de vocês Não pode ser tão simples Lembrando que eu só mudei de jogo hoje essa manhã, porque eu não consegui achar uma partida no Warzone, beleza? E também eu usei mais ou menos uma hora e meia por aí para poder testar o som do... A placa de captura aí, eu acabei zoando demais o som, ainda bem que eu estou no mundo do agora, beleza? Estava no cuidado, eu peguei no orelha, aí tipo, estou testando, estou aprendendo a mexer na placa, beleza? Eu não sabia mexer na placa de captura, estou aprendendo a mexer embora. Então por isso que eu às vezes pergunto para vocês se está no som, se está no cuidado ou não, se o som da minha voz está melhor ou não, Para se está alto ou baixo. Obrigado pela dica aí pessoal. E agora eu estou com um problema na parte visual. Para mim está muito escuro, não sei se para vocês está assim, beleza? Ou se vocês puderem me ajudar e falar se está muito escuro, aí eu mexo somente nas configurações da minha tela aqui, não somente do jogo, entendeu? Claro. A desfazão está intacta, iniciando velocidade de terminal. Comprei isso, Romeo-1, você está claro... Essa é a Clare, a Comandante de Nova York. Ela não é um soldado, nós perdemos a maioria das nossas barras, mas ela está fazendo uma coisa de uma coisa. Você tem um respeito, agora? Bem, você sabe, essa é uma coisa diferente. Ah, porra! Ela me fez me dizer que não tem uma alma de Deus. Bem, eu acho que, tecnicamente, eu realmente não estou com a palavra, certo? Bem, eu acho que é isso. Olha isso. Isso é um dos labos de skin. Experimental nanotec. Nanosuit operando. Integrate imediatamente. Operando. Rebootar um avó atampto. Bem, eu espero que não vale isso. O que é que ela é? A Libertad é um grande arco de sangue aqui. Não é que você percebeu dentro dessa caixa, mas é mais calor que o Vindaloo aqui. Muitas mudaram. Essa é a forma que tudo começou. As pessoas se inscrevam com o seu objetivo. Tem que arrumar isso aqui, velho. Tem que abrir esse aqui, né? Ele tá no 100%, velho. Não tem como aumentar mais. E aí A maior energia. A maior energia. A maior energia. O que é? A maior energia. A maior energia. A maior energia é um poder. E ninguém pode competir com a liberdade. Antes de muito, eles tinham uma monópolis. As pagas foram aumentadas. As pessoas não tinham nada além de suas pagas. A CEL marcha eles fora e para os campos de voluntários. Nada mais escravação. A CELAMA DEBUSO DE BUSINESSES Vem, A CELAMA DE BUSINESSES. Peguei. A CELAMA DE BUSINESSES. A CELAMA DE BUSINESSES INTELEGENT PUNITIONS. Isso significa que apenas se fornecerão unidades. Como nós. Use sua divina pra interferir. Isso tem sido suficiente. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Q3 E aí? Fique com baixo. Fique com baixo. Fique com baixo. Não é nada. Não, na hora. Se você for a morte, você está mal. Vá. Vá. Volte-se! O que eles encontram, está morto agora. Quanto longe do 34th Street? Um par de clique. Temos que irá para a zona de destruição primeiro. Não, as caixas estão fechando. Não há tempo para ir ao lado. A gravação de destruição e a gravação do fogo estão dentro dos parâmetros de manejo. Podemos cortar isso direto. Você ouve isso? Agora eu vou tirar você todos! Vamos lá! Vamos lá! Você está louco? Esas armas vão te separar! Então agora você conseguiu a foto! Eles deram minha nana-soup, profita! Eu sou humano! Human? Você sabe o quanto eu perdoei para parar o Ceph. Como eu consegui voltar isso? Ah, caramba. Então qual é o plano seu? Desenvolvimento. 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 Você faz as coisas divertidas. Isso não é o ciclo que eu conhecia. Isso não é o ciclo que eu conhecia. Eu vou chamar os locais quando eu vejo eles. Como esse aqui, Sector 1, Delta Zero. Estas são potenciales cagos locais. O nosso principal objetivo é Tower 3, Delta 3. As soon as você conseguir o hardware, nós vamos logo para o cão rápido. Sector 1, Delta 3. Parece muito bom. Tem. Sector 1, Delta Zero. Sector 1, Delta Two. Tem algo. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu pensei que seria verdadeiro. Desenvolvolvimento. Desenvolvimento aqui. Maldição claro eu! Poderá cada um. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você sabe, isso é importante. Houve muita conversa sobre você na sua camada. Modificações alienas, essas visões. As pessoas não estão entendendo o que ou quem você é mais. O que você acredita? Eu estou aqui, não é? Ok, vamos manter quieto aqui. Estamos chegando perto de as patrobras. Shh! Janos, encontre ele! Shh! You can keep it there, for fuck's sake! We need to go around. Watch the door! Watch the door! Ele vem para nós! Você acha que eles ouviram isso? Pelo cair, pressa o fogo! Ok, eu vou pegar outra liga. Eu não acho que eles ouviram isso. Ele está vendo? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que eu vou passar essa fase se eu não tô vendo nada na minha frente, tá escuro? Não, tem que mudar esse aqui. Não chegou nada na minha frente quando tá muito escuro? Não chegou nada na minha frente. Não chegou nada na minha frente. Não chegou nada na minha frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Oh, Modern Lands vai ser uma DLC ou duzão? Ou vai ser de graça? Fique sabendo que vai ser um jogo de graça feito o play. Será que é esse jogo que você está falando? É que estou meio por fora, sabe? Sim? Bem, eu fucking posso. Vamos! Critical Threat. Insurgent activity continuing in Sector 2, Delta 6. Give it a push! Psycho! This train is full of highly explosive material! Yep! Oh, sim! Esse é o seu plano? Sim! Vamos lá, vocês bastards! Se вотços que eu tenho! Que tal de compose meu foi! Isso! ". Quer consegue! Ann пит gotten vocês. Neste tipo de carga. É. Que tal do Somal. É. Eleasse-se e sol era. Tipo... Come on. I'm alright. Let's go. Shit. Shaito, no! Eu não sei sobre você, mas eu chamo isso de fuga-fuga. É. Fica. 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 Você é o número um soldado na linha. Abre a porta para a casa. ETA, 10 minutos. Romeo 1, Romeo Actual. Você vai manter o protocolo radio. Agora, traga o hardware para casa. Vamos lá. O que é difícil. Escute, ela está bem quando você conhece ela. Não se esqueça de falar as visões. Ok? Psico? Por que ela continua me chamando de hardware? Escute. Tanto que Cell controla o poder, eles controla a gente. Enslava a gente. Cell's Golden Goose resta no Zuckerman Energy Nexus near Broad Street Station. Eles chamam de System X. Esse remédio de Ceph Tecnologia está disponível dentro de uma fábrica de fermentação. Muitos c�entas. Recute, eu sou só um animal. Passem que eu tinha escolha. A gente vai porque eu tinha escolher aqueles que estão em cor. A gente vai produzir aquele lugar. E também vai fazer o local. Muitos cincos. Eu vou para naquela época. Estou vivo no vídeo de notícia. Eu vejo na hora do almoço. Bem-vindo agora! Peço até desculpas pelas desinformações. Peço até desculpas pelas informações que eu não tenho. Viu, galera? Usando refletores para balançar o sinal. Sim, eu não dou uma merda. Nós precisamos voltar online. Meu Deus. Michael. Que dia. Nós perdemos algumas pessoas boas. Eu estava tentando contactar Dane quando... O que é? Oh, não. Não, não. Clare, isso é Profi. Meu CEO do... Olha as modificações, Michael! É Seth? Cell? É mesmo human? Nós estávamos sacrificando pessoas boas para essa... Mutação? Olha! Isso não é apenas uma espécie, Michael. Clare... 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 Cinco meses agora que nós estávamos aqui. O balanço da guerra de asométicos nos favorece menos todos os dias. Isso foi pensado para ser nossa Normandia. Mas, aliás, nós estamos escondendo. Nós estamos escondendo aqui... Nós estamos escondendo aqui... Nós estamos escondendo aqui... Nós não podemos escondendo o momento. Nós precisamos... Um jogo de mudança. Major Lawrence Barnes... O Profit... No Maranh Sweet... No Isto. Um tempo... O Profit... DNA Human Ceph Synthetic Incrível Eu não posso te dar uma leitura Oh, vem agora, Laurence O que você achou? Eu desenhei seu vestido, meu querido Claro, claro, você não pode dar uma leitura Eu não posso te dar uma leitura Clare está certo Você conhece o risco Tão muito poder Mas voluntária e willful Fracturas Dizem-me, o meu quer Briefe você em nossos planos? Eu vou briefe você em quando vamos sair, senhor Isso é ótimo, boss Isso vai cria-crippel-se por bom A situação está pior do que você pode imaginar Eu tenho visões, glimpses Grrr Nós vamos levar a luta para vendermos Descubra esse nexismo energético e terminar tudo isso Mas o que eles estão fazendo Trabalha a extinção de toda a vida naquele planeta Lembre-se isso Você parece bastante profetico Zedentner É muito apropos Agora, vamos salvar a espécie Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos sair Onde está Abre-se 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 Aqui está ela. Fortuna hidrodan. 500 megawatts envolveu-se-sele-sele-definho-alto-definho. Celes dividindo-se-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele. É seu nome, como você quer fazer isso? E aí é o Celso Energia Nexus, o System X. Nós saímos o dam e o Celso Core Defensas estão fora de frio. Eles não podem mudar o poder do System X. Não está na mesma rede. Explique-se isso para mim. Por que uma merda, quando eles têm uma fonte infinita no System X? Redundância? Ou talvez há algo sobre o System X que os ameaça. Olha, Psycho, como você sabe essas pessoas? Podemos confiá-los? O que é com que eles estão se preocupando com a minha suit? Ela odeia a suit. Não sei por que. Eu não me perguntar. O que eu sei é que foi a sua equipe que me saiu do labo. Ela salvou a minha vida. Ah, agora eu estou aqui nervoso. Eu vou pôr uma mensagem de cérebro. Soube do Operation Mother Lands. Por que eu não sei o caso deles. Compreendária? Qual é a sua equipe? Compreendária para o System X. Ok, Romeo 1, isso é Romeo Actual. Eu estou assumindo a controle. Eu preciso de um link direto ao nano-suit visual. Over. Roger, mas apenas para as longas que é necessário. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, morri. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Ok. Roger that, mas apenas para as longas que é necessário. Ok. 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 A entidade de nanosuita já está abrachado a sua espiritualidade. Não deu tempo. Ah, f*** isso. Nós estamos 100% positivo que o Tin Mano está em este quadro. Você conhece o M.O. O Damo será o principal objetivo. Nós estamos dentro da Hayden's radar. O Damo será o M.O. 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 E o M.O. O M.O. O Damo será 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 o M.O.